Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Eu sempre me lembro do que o meu pai e o meu pai Eu me lembro do que o meu pai Mas eu não tinha de acordo com três pessoas Então, eu sempre quis fazer o meu pai Eu queria fazer o meu pai Eu queria fazer o meu pai Mas... O que é isso? 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 Eu quero que os seus braços atrás do seu lado. O pai do pai é o que falhar no contigo, mas os que os seus inimigos estão pegando os seus braços. Eu acho que o objetivo é o que é o mesmo. Então... É assim que... É assim que se torna de cara a ser um destino. Eu acho que se torna mais bem o que é mais legal. O que é o povo de Deus, o poder das suas coisas não é. Se você quiser fazer um grande prazer, eu não posso fazer isso. Se você quiser, eu vou fazer isso. Você pode me dizer que você é muito legal para o Senhor. Você pode me esquecer de esquecer de fazer isso. Mas, eu tive que fazer isso. Você sabe se você quiser. É isso mesmo. O que é isso? Eu vou falar agora, agora. Como todos? É claro, eu não gosto de me torcer contra os inimigos. Entendi. Então, nós somos todos os inimigos. O que é que você quer dizer? Eu vou voltar à luta da Terra. Se você conseguir um novo tempo, você pode me dar uma olhada. Eu vou me dar uma olhada para o nosso avião. Entendi. O que é isso? É isso, e... O que é isso? Eu acho que é uma pessoa que não pode ver o que é que você pode ver. Eu acho que tem que ter certeza. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu. Mas eu acho que foi um erro. Então, eu vou procurar o Kiko. Eu vou procurar a minha mão. Eu vou procurar um bairro. Eu vou procurar um bairro. Eu vou procurar um bairro.